Vamos falar agora uma coisa, assim, rapidinho. Independente do erro ou não erro, que vida, né? Era, fi, era babado. Porque você tinha, de certa forma, elas mantinham a ordem... Na máfia. No puteiro, entendeu? Elas mantinham a ordem. Porque senão, mona, virava um negócio assim das bichas se matarem. Mas entre as cafetinas, elas se respeitavam? Tipo assim, não, querida, aqui quem manda sou eu. Tinha uma certa competição. Por exemplo, a Nicole não gostava de nenhuma. Porque ela queria dominar tudo. Ah, Nicole, eu acho que se ela estivesse viva hoje, ela seria bolsonarista. Eu imagino, assim, porque é um perfil bem parecido, entendeu? Porque, assim, ela era a única boa e ela era a única... Ou seja, as minorias têm que se cuvar as maiorias. E ela acreditava que ela era das maiorias, né? Então, o que acontece? Eu imagino isso. E ela era u-o-zíssima. E por incrível que pareça, ela sempre foi no truque comigo. Nunca foi de entrar na minha onda, entendeu? Às vezes, até ela pegava e parava e falava, e aí, Paula, como é que tá as coisas? Velasquez. Que desde sempre, o meu nome sempre foi Paula Velasquez, né? Tanto que eu coloquei no meu nome, hoje em dia, meu nome é Paula Velasquez. Entendeu? De registro, querida. Registro, mona. É, de registro. Registro. Porque o meu eu sou registro mesmo de água, a louca. Aí que acontece, era muito assim, e esse negócio das cafetinas, de certa forma, era aquela coisa assim, nesse mundo das meninas trans e travestis, era, digamos, uma certa ordem e uma certa proteção pras meninas. Tinha muita cafetina UOL, como tem até hoje em dia? Tinha, entendeu? Porque tinha muitos que você ficava endividada e você tinha que, quanto mais endividada você tivesse, melhor, porque você não tinha como se desvincular dela. Por exemplo, a fina da Nicole era desse estilo, entendeu? Ela vinha, você tava na esquina e ela passava com o carro dela e o marido dela, com os modelinhos que ela mandava a Miúcha fazer, né? Que a Miúcha era uma costureira que tinha... Miúcha! Eu já comprei calcinha da Miúcha. Nossa, ela era o nome, fia, naquela época. Lembra quando fazia aqueles conjuntinhos de vinil? Não era vinil, era chiclete, aquele tecido chiclete. Era vinil chiclete. Vinil chiclete. Tinha um rosa bebê maravilhoso. A costureira mais, mais, daqui fora a Tereza Cabana era a Miúcha, amor. Miúcha. Era babada. Tereza Cabana, Miúcha. É, a Tereza Cabana até hoje tá aí, filha, as calcinhas da Tereza Cabana. A Pabllo Vittar usa a Tereza Cabana, amor. Olha. É, querida. Paula Ferreira usa a Tereza Cabana. É, olha lá, então. Pois é. Beijo, Tereza Cabana. Beijo, Tereza. Tereza, paga nóis, não manda as calcinhas aí pra gente. Exatamente. Inclusive, eu tenho a Cris, a Cris Cabana no, 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 no Coisa, super louca, super divertida. Ah, é azul. Aí o que acontece? Ela, as cafetinas nessa época eram muito assim. Te davam uma certa segurança, entendeu? Pra as outras não entraram na sua onda. E mantinham, de certa forma, a ordem. Só que teve uma época que ficou uma guerra tremenda de quem podia mais, entendeu? Que era exatamente quem foi o estopim da guerra? Sueli. Nicole. Nicole era a babadeira, fia. Ela era demoníaca. Porque ela aparecia do nada, amiga. Com dois, três carros, cheio de bofe, com pedaço de pau, taco de beisebol. E demoliam as bichas. Muna! Não importava quem era a bicha. Filha de quem fosse. Não. Mas demolia com qual motivo? Porque ela queria botar o terror e queria pegar o... Ai, Mona, que triste. Querida! Querida! Sabe o que eu lembro? Te cortando rapidinho, desculpa aí, haters que falam que eu corto. Ó, deixa eu te falar rapidinho. Eu lembro uma vez da Didiane contando a história. A própria Didiane contando lá na casa. Que ela falou assim, é... Ah, eu comecei batendo uma menina e ela gritava assim, pode bater. Eu sei que você tá me batendo, porque eu sou linda. É, isso foi na esquina da padaria. Foi na esquina da padaria. Bate, vai, bate! Eu sei que eu sou bonita. Era, filha. E o pior é que a bicha era belíssima mesmo. Belíssima. Mas o que aconteceu? A bicha me fez o quê? Fez o nariz e o peito com a Didiane. Tá. Muito a mãezinha, a mãezinha pra cá, a mãezinha pra lá. Colocou o peito. E naquela época os peitos ficavam belíssimos, filha. Eu não sei o que tinha na época. O que aconteceu que erraram agora? É, elas começaram a encontrar os... Os carniceiros. É. Eu ia falar o nome, mas era o outro. Não fala não. É, então. Uns que estão aí até hoje, tacando fogo nas clínicas e deixando o povo lá dentro, pra morrer sufocado de fumaça. Ixi, não foi eu que falei isso, de advogados. Pois é, então. Então, o que acontece? Antigamente o pessoal ia direto no Puga, que hoje em dia tem o nome de carniceiro, mas dentro dos carniceiros, você lembra? Era um menos carniceiro. Era melhor. Eu não posso reclamar, porque tudo que eu fiz com ele foi maravilhoso. Foi ela que falou, viu, gente. Beijo, Puga. Te adoro. Logo, logo vou estar aí. Foi ela que falou, viu, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho dinheiro pra advogar. Não, Puga é maravilhoso. Um beijo, Puga. Beijo, Puga. Eu não mando beijo pra secretária, porque sempre tá mudando. Eu não sei quem é que tá lá agora. Aí que acontece. João, vê no jurídico aí se a gente vai ter problema. Então, nessa época, você lembra que as bichas ficavam belíssimas? Era muito perfeito. Mona, ficava. O quadril certinho, cinturinha, peitão, narizinho. Era, era. Lembra da Amanda de Belém? Mona, a Amanda de Belém é o melhor corpo até hoje que eu vi. O que era a Amanda de Belém? Ela entrava assim. O que que era? Maravilhosa. Aí que acontece. Mona, sabe quem eu achava belíssima? Achava não. Ela é belíssima até hoje. Ela mora na Europa. A Cheilinha. A Cheilinha nunca fez nada, né? Deve ter colocado um peito. Só o peito, eu acho. A bicha, ela falava assim, um corpo se faz. Um capetinho, viu, querida? Ela falava assim, um corpo se faz, uma cara nasce feia. É, querida. A gente sempre ficava, né? A gente ficava mona. Até hoje eu converso com a Cheilinha, ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. E a gente ri, horrores. Eu lembro de uma vez, a gente tava na esquina da padaria. Aquela padaria tem história. Essa padaria é oi, hein? Eu ia lá comprar as coisas. Fih, a padaria é famosa. A gente tava na esquina e um carro parou. Era um carro que sempre tava rodando e aprontando com as bichas. Por que que eles passavam a noite inteira rodando? E aqui, ó. Ah, e eles batiam olhando pras bichas. É, a noite inteira. Modelo, né? Lindo, todo um drive-thru. Aí o que acontece? A Cheilinha muito abusada fala... É, cara. Que ela era babada. Ela era pequena. Só não tinha tamanho. Mas a busa, ela tinha pra três de mim. Aí ela fala... Ai, caralho. Fica nessa palhaçada. A gente tá passando aqui, rodando, atrapalhando. Ao invés de gastar tanto com gasolina, por que que não passa e já não leva? Não, foi... Fih, aí... Cheilinha maravilhosa. Querida, aí o bofe viu aquela coisinha desse tamanhinho. Falando, gritando com ele. Ele só deu a volta e parou no pé dela. E desceu do carro, querida. Pensa num enxame de abelha. Eu tava na esquina de lá. Ah, ele desceu pra bater nela. Sim, ele foi pra cima dela. Aí, na hora que ele chegou, pra ir pra cima dela... É o Silvio. Eu vinha chegando. Eu vinha chegando. Fia, foi um atraco. Porque a Cheilinha também é o atraco. Só é pequena, viu, Fia? Só é pequena. Aí, querida, foi o atraco com essa Maria. Que ela não ficou... Acho que ela deve ter ficado muito apavorada. Porque ela não imaginou. Porque ela desceu num pique. Mas num pique. Numa certeza tão grande... Que ia bater nela. De que ia ser o show da virada. Não, Cheilinha maravilhosa. Foi, mas, não era? A primeira vez que eu vi a Cheilinha foi no trailer da Double Face. Lembra? Tinha um trailer que pertencia a Double. Aí, eu cheguei lá. Mais de 100.003 da Double Face. Eu vi ela, mas eu não identifiquei se era trans, se era assista. Porque era muito mapô. Era muito mapô. Muito mapô. Aí, eu olhei assim... Só que eu tinha medo ao mesmo tempo. Porque eu morria de medo das travas, né? Aí, eu cheguei e sentei bem humilde, assim. Aí, ela me encarando. Ela me encarando. Aí, ela só olhou de lá e falou assim... Isso aí, querida. Um corpo se faz, mas um rosto nasce feito. Você é belíssima. Mona, ela me ganhou naquele dia. Maravilhosa. Não, mas é, fia. Ela era... Ó, Cheilinha. Tamires teve. Tamires! Elas ganhavam a gente assim, na brincadeira. Mona, eu tenho uma saudade da Tamires. Por Deus do céu. Muita saudade. A Tamires, filha. A primeira... Meu contato, meu primeiro contato com a Tamires... Foi quando eu cheguei... Não, foi não, querida. Não, você vai contar essa história da Tamires. Mas é que a gente acabou não contando a história da menina que apanhou, da Didiane. Tá, ela fez o peito, o nariz. Foi. Ela fez o peito, o nariz e fugiu. Foi, querida. Ela fugiu. E o que acontece? No meio das trans e travestis, existe um contato mental, sabe assim? Elas se comunicam mentalmente, sabe? Onde que cada um está, sabe? Tipo esses filmes de Star Wars, esses Jedi, que tem esses poderes psíquicos. É mais ou menos isso, uma cafetina daquela época. A Casa do Dragão. Era muito babadeira, querida. E ela falava assim, uma hora ela volta pra Campinas. Porque Campinas era o local do trabalho. Mas não tinha que pagar um tanto? Por exemplo, eu sei que tem que pagar metade antes, não tinha? Não, se você é da casa da pessoa, não. Não pagava. Não, ela vai e te leva e você vai pagando. Vai trabalhando e vai pagando, trabalhando e pagando. Era assim que funcionava nessa época. Hoje em dia é que não tem mais isso, né? Tem ainda algumas que fazem isso. Mas o que acontece? Você sempre tem que dar uma entrada antes, entendeu? Mas nessa época, não. Quando era uma menina que morava na casa de fulana de tal, fulana de tal te levava e fazia o que você quisia fazer e falava, vai dar tanto. Aí ela sumiu. Fugiu, querida. Muito linda, muito bela. Quando foi um belo dia do nada, ela ouviu dizer que a Didiane tinha viajado para Belém, para ver a família. Porque a Didiane era de Belém, Belém dos Ouros. Que era a Didiane, Viviane, a Niki, que eu acho que está morando na Europa. E tinha uma outra, que essa outra eu não cheguei a conhecer. Eu conheci as três irmãs. A Viviane, a Didiane e a Niki. E aí o que acontece? Ah, beijo Niki, a louca. Porque a Niki já foi? Não, a Niki está... Ah, tá, ela existe ainda. É, a Didiane e a Viviane. Inclusive, não foi nem a Didiane que me bombou. Foi a Viviane que me bombou. Foi a irmã dela. Ah. Entendeu? Foi porque como as duas eram, né? Aham. Então, é o que acontece? Aí a menina achava que a Didiane estava... Em Belém. Em Belém. Mas ela não tinha as irmãs dela aqui que podia pegar ela? Hum, não ficou com medo. Não sei, morna. É aquelas bichas que são abusadas, que acreditam que... Aí foi de fazer busa. Foi, chegou na Kidaban. Na verdade, ela não estava na Kidaban. Ela devia estar em outro lugar. Passou pra pegar um lanche na Kidaban. E aí, querida? A Didiane não tinha ido pra Belém. Fia, não. Do nada, ela surgiu assim, ó. Ela se materializou, mona. Na avenida Kidaban. E, querida... Surgiu. É. É babado. E detalhe, sabe qual é babado? É que assim, a Didiane, a gente não dava tanto... As bichas tinham mais medo da Viviane... Do que da Didiane. Porque a Didiane era uma coisa mais assim. Ela era muito fofa. Ela era educada, ela sentava assim. Ela era de observar. A Viviane, a Viviane já era aquela coisa assim, bem... Então, mona, não sei o quê. E ela falava muito assim. A Didiane era fina, ela pousou pra uma revista na época de travesti. As meninas tinham mais medo da Viviane do que da Didiane. E os atracos da Viviane eram babados. Era muito raro você ver a Didiane se atracando. Muito raro, mona. Muito raro. Porque era ela mais resolver na conversa. A Viviane, as bichas já tinham visto muito. Porque a Viviane já não tinha tanta paciência. A Viviane já chegava assim. Tá tirando o viado. Aí era babado, querida. Quem que tinha os dedinhos? A Ricarda. A Ricarda. Que, inclusive, morava com a Thelma. Tá. Inclusive, ela morreu em Portugal. Inclusive, uma história babadeira da Didiane e da Nicole tem como coadjuvante... Quase principal coadjuvante com fala, que no final de tudo fica como uma das principais na história. É a Ricarda. Tá, mas antes conclui essa. Aí a Didiane surgiu e deu na cara dela. Bateu, 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 bateu. Ela falava, bate, bate, eu já tô acostumada, eu sei que eu sou bonita. Maravilhosa. Mona, a Didiane parou assim, ficou. Porque a Didiane era muito, muito babado, Mona. Ela contou isso na casa rindo. É, mas você pra conquistar a Didiane era muito fácil. Mona, muito fácil. Ela me deu dois litros de silicone, me deu um paco rabano que eu ia ter que pagar depois. E detalhe, você não morava na casa dela. E mesmo assim, ela era desse tipo de gente. Ela era muito fofa. Ela não era de entrar na onda de bicha por nada. Mas também não entrasse na dela, fia. Ela vivia sorrindo, sempre simpática. Eu gostava dela. Por isso que eu falo, eu tive muita sorte. Muita sorte, entendeu? E aí, você já terug. Tchau.